Música 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 Todo mundo? Quem não chegou, levanta a mão Ih, tem uns que não chegaram Espera aí que a palhaça está sem voz Alô? Já outra, outra Está faltando uma, está faltando uma Vê se está ligado, né? Alô, alô, alô? Ah, agora deu, agora deu Foi Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Babá, babá, eu quero Babá, tá chupeta, chupeta 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 pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Eu quero Eu quero ver o cico pegar fogo Tá hora que o espetáculo começar Qual a chupina vai cobrir, então toma Olá, bruto e cadeiro Yeah, yeah, yeah Olá, bruto e cadeiro Yeah, yeah, yeah Tá na hora Tá na hora que o espetáculo começar Respeitava o público seleta e distinta plateia Boa noite Oh, vem pra trás Tá muito fraquinho Boa noite 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 Oh, menino, não precisa gritar que eu não sou surra Respeitável o público Hoje, especialmente para a população de Ariquenes Circo Teatro Selonigazinha apresentam a nossa saudação Boa noite 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 Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Vai, vai, vai. Oi, tudo bem? Vem logo, vamos logo, tá atrasado já. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? O senhor de Pocatelha, chama ela. Tudo bem? Oi, meu avô. Você. Eu? Não, minha avó. É você. Não, você. Você, palhaça, ou você, criança? Todo mundo tá vendo que eu sou uma parraça. É a mesma coisa. Palhaço, criança. Criança, palhaço. Não é, senhora? Tudo igual. Rápido que vai começar. Rápido, rápido, rápido. Fala pro lado de lá. Não dá tempo. Dá tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Vamos lá, meu avô. Vamos logo, meu avô. Eu tô mais educada. Vai, meu avô. Vai, meu avô. Vai, meu avô. Aquela palhaça lá é maior educada. Tudo bem que você faz isso. Vai, vai. Oh! Onde você vai? Bora! Não! Vai embora? Vou! Não vai ser Papai Noel! É brincadeira! Bom bom! Hoje aqui, respeitável público, teremos espetáculos, palhaços, teremos gerentes, teremos cultura, teremos Papai Noel lá na frente tirando foto! O gerente Teo é um bonecão enorme! E agora então, para a gente começar esse brilhante apresentamento... Vamos começar falando do Natal. O Natal é um momento muito especial, que precisamos pensar sobre o sentido do Natal. E qual é o sentido do Natal, menina? Isso mesmo, isso mesmo que ele falou! O sentido do Natal é a essência da criança, não é? É você trazer de dentro a tua ingenuidade, a tua naturalidade, não é? Você brincar com todo mundo, você conversar com todo mundo, sem distinção. Então vamos trazer a criança que tem dentro de cada um de vocês, tá bom? E para trazer esta criança, nós vamos cantar uma música que todo mundo vai lembrar, tá bom? Então vou... Você pode buscar aquele negócio meu que eu esqueci lá atrás? Negócio? Esqueceu? Ela se esqueceu. Vem para trás que está dando microfone, ó! Tem um problema. Ela é serenita, é sedolita, eu sou turrão. Serenita não sabe tocar. Vai entrar. Então eu preciso da ajuda de vocês, posso contar? Sim! É só falar assim, ó. Um, dois, três, ó. Pode voltar, pode voltar. É, tá aqui, ó. Eu não sei o que que é negócio. Tá aqui, ó, era o instrumentolo. Eu esqueci, tava aqui já, nem vi que tava aqui, ó. Como chama esse instrumentolo? Sanfona! Sanfona! E esse aqui? Chacoalha! Meia lua, chacoalha. E esse aqui? Prato! Prato, mas não é prato de comida. Prato! Você sabe tocar esse instrumentolo? Mais ou menos. Mais ou menos. Então ela não sabe. Então vocês vão fazer assim, ó. Eles vão te ajudar, eles vão contar assim, ó. Um, dois, três, já! Oh, oh! Eita, até quebrou o negócio. Peraí! 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 Tá vendo o problema? Quando eu falo, quando eu falo que tem um problema, tem um problema. Pronto! Pronto? Não! Não é já, é depois. Um, dois, três, depois? Não, já! Não, não! Pronto! Pronto, pronto, ó lá, ó lá. O menino tá rindo da minha cara. Tá achando que eu sou palhaço, tá? Tá. Tá achando? Tá. E por que que eu sou palhaço? O que? O que? O nariz? É! O que que tem meu nariz? É vermelho! Vermelho, ó lá. Aquela senhora tá de camiseta vermelha, eu não falei nada, né senhora? Então vamos lá. Atenção, atenção, contando! Um, dois, três, já! Tô! 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 Ela não vai falar o miau? Libera essa gata que tem dedo assim, né? Olha o marido do lado, é marido? Não? Ah, o pai, olha, melhor ainda Tá bom? Então, libera a gata, vamos lá Atenção, atenção, atenção Contando de novo, vai lá Um, dois, três Já! Todo domingo, a minha banda O quarto do jardim E hoje, hoje, eu queria A tumba do Serafim Porém, dia, outro canto A tumba do Serafim E hoje, 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 eu queria A tumba do Serafim Pão, pão, pão Pão, 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 pão Pão, pão, pão Pão, 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 pão O que é isso? O que é isso? Muito gato chama cachorro E agora, então, respeitável público Para começar esse brilhante apresentamento Nós vamos antes fazer um sorteio Porque nós estamos hoje Hoje, especificamente, nós estamos No meio de uma Copa do Mundo Hoje, o Brasil ganhou de quanto? Claro! Muito bem E graças a esse 4 a 1 Nós vamos sortear uma bola e uma camiseta Mas, primeiramente, eu quero agradecer Muito a Gazin A Prefeitura A Gazin que patrocina A Prefeitura Municipal Que é uma parceira Que depois vão subir aqui todos Tá bom? E o Ministério do Turismo Que realiza tudo isso Por meio da Lei de Incentivo A Cultura Mas eu quero antes de mais nada Parabenizar essa cidade Linda Não conhecíamos A gente já veio para Randônia Mas não veio em Ariquemes Linda a cidade de vocês E esse teatro Fantástico Você sabe que é um privilégio Ter um teatro Em sua cidade no Brasil Aham Pouquíssimas cidades Têm um teatro Pouquíssimas Tá bom? Ela? Ela estava da Coteira Ah, não Mas isso a gente conserva A gente conserva, tá? Isso aqui é coisa passageira Lá em Maringá A gente tem um teatro Chama Calil Haddad É um homem que fez teatro Isso aqui também acontecia O que acontece? Constrói Mas às vezes Quando juta a caixa cênica Com a plateia Ali dá um probleminha Sempre os teatros têm isso Mas é resolver E acabou O importante é ter isso aqui Não é? Teatro é cultura Cultura é alimento para a alma Isso que precisamos Para ter um povo mais sensível Um povo que olha para o outro O que significa a palavra Teatro, senhores? Vem do grego Teatron Sabe qual o significado Que os gregos criaram isso? Lugar de onde se vê o outro Eles iam para esse lugar Para discutir o sentido da vida Olha o que estamos fazendo aqui hoje Não é? Então não é Não é Só para se divertir É para a gente pensar Na pandemia A gente viu Quanto é importante A gente se encontrar Então agora Nós vamos fazer o sorteio Primeiramente assim Quer ver? Primeiramente nós vamos fazer o sorteio O sorteio da bola O sorteio da bola Eu preciso desse menino aqui Você, vem A microfonia Eu preciso De mais um menino Vem você E vem você Pronto Já tem três Vem, vem Não, você Você é lenha Pronto Aqui Olha lá Está vindo uns espontâneos Pode vir Aí está bom Está bom Agora está bom Pronto Vem aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Isso aqui Pronto Aqui Aqui, aqui Você está descalço Que maravilha Aqui Mais aqui para o lado Pronto Ó Vamos lá Me ajude Vamos lá Como é o nome disso aqui? Eloísa Palmas para a Eloísa Palmas Palmas Veja que a Eloísa Agradece espontâneamente Qual é o nome dele? Vitor Palmas para Vitor Palmas para Vitor Palmas Veja como ele agradece Espontâneamente E aqui Como é seu nome? João Carlos Vale para lá Palmas para João Carlos Palmas para João Carlos Pronto Ó Você é lindo, rapaz É É Teu Palmas para o Teu Palmas para o Teu O Teu É mais um Gente Olha como ele agradece Mais devagarinho Pronto E agora Respeitar o equívoco Nós vamos brincar do seguinte Olha só Eu vou aqui para vocês verem Ó Nós vamos brincar de Vivo E morto Quem Quem errar Menos até o final Ganha a bola Quando eu falo Vivo Fica em pé Quando eu falo Morto Abaixa Quer ver? As meninas vão ajudar Então vamos lá Vivo Só treinando Vivo Morto Eloísa Abaixa Eloísa Eloísa Você foi em muita coisa E a Eloísa Ficou impressionada Com a sua morte É Nunca tinha visto Uma palhaça morrer Na frente dela Ó Vai lá Vira para frente Eloísa Quando eu falar Morto Você abaixa Assim ó Rá Quando eu falar Vivo Você levanta Eloísa Combinado? Então vai Morto Fantástico Aí Não, fica abaixado Fica abaixado Agora escuta Escuta ó Vivo Morto Vivo Perdeu 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 Ah não Peraí que teve um acidente O sapato dele saiu Pronto Fica aqui Fica aqui Vai lá De novo Não, em pé filho Você não está morto agora Em pé Em pé Olha lá Atenção Olha para lá Vivo É Como todo mundo abaixou De novo Vai lá Levanta 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 Olha lá Atenção Morto Vivo 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 Só você Só fica ele Ele ganhou Palmas Palmas Para ele Começa uma Theo Muito bem Você ganhou uma bola Muito bem Quer 10 reais nessa bola É minha Vamos lá Vamos fazer uma foto Vem Quem vai tirar essa foto Será Ela Você Você depois manda para todo mundo no grupo Tá Então vamos lá Atenção Atenção Estamos tirando uma foto agora Onde Nós vamos falar assim Téo Você vai pegar essa bola aqui Téo Vai fazer assim Ó Mas tem que fazer assim Tá E eles vão tentar Atenção Contar 1, 2, 3 Seis quinta Um gol Vai lá Atenção 1, 2, 3 Já Gol Pronto hotel Vamos pelo hotel E agora nós vamos fazer uma brincadeira Valendo uma premissa da seleção Isso 1, 2, 3 3, 3 3, 2, 3 Atenção Agora nós vamos fazer uma brincadeira que vale uma camisa Uma camisa Peraí, peraí Heloísa senta agora Senta Heloísa Senta Como é que a gente sabe o nome A gente já fala o nome Ó Ó Então vamos lá As meninas vão pegar Elas vão escolher Tá bom Pode deixar Atenção Passa o microfone pra não dar microfonia Atenção Peraí, peraí Eu já chamei eles Eu que falou Então vem Só quatro Mais um só Mais um Só mais um Pronto Já veio, já veio, já veio Não, não Já veio, já veio Calma 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 Depois a gente dá um vale-brinde Vocês vão pedir lá pra Mari Magazine Tá A Mari, o Fabiano O Rafael, a Luana, o Aparecido Eles resolvem esse problema pra nós Tá Atenção Agora explica Ó É três É quatro Mas é quatro só Isso Não, não Mas a pequenininha Só pede uma salva de palmas E pede pra mãe pegar ela Palmas, palmas, palmas Ó A gente vai fazer uma dança da cadeira Ele vai tocar a música Quando ele parar Tem que sentar Quem ficar de fora Já tá de fora Tá bom Então ó Andando em volta Vai lá Atenção Vai começar A brincadeira Do sorrindo E a dona velha Vai ser a velha Que ficar de pé Opa Você Ele sentou mais que a sua bunda Palmas pra ele Palmas, palmas, palmas Palmas Aspetra Saiu uma cadeira Então uma de costa pra outra Tá bom Atenção Vai começar Vai começar A brincadeira Do seu reino E a dona velha Vai ser a velha Não pode para a mão Vai ser a velha Não pode para a mão Vai ser a velha Vai ser a velha Vai ser a velha Não pode puder Pra sentar Pera aí Calma E agora Os grandes finalistas Brasil e Argentina Não Então vamos lá Atenção Mais pra frente Aqui E agora vamos lá Atenção Vai começar A brincadeira Do seu reino E a dona velha Vai ser a velha Vai ser a velha Vai ser a velha Vou virar de costas A velha Vai ser a velha Vai ser a velha Vai ser a velha Calma 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 Vejam que as mulheres Estão dominando Gabriel ganhou Por quê? Porque as mulheres Estão dominando Até no futebol Então agora Gabriel Você vai ganhar Uma camiseta Tá bom? E agora Nós vamos então Fazer o seguinte Gabriel Vai fazer assim Levanta sua camiseta Mas não tampa seu rosto Deixa eu ver Como é Aqui Ou faz assim Só Gabriel Faz assim Deixa eu ver Põe só na mão Você pega na outra Não Pega você aqui Gabriel Aqui Os duas levantam Para não esconder seu rosto Quando eles levantarem É gol Vai lá Atenção Um Três Gol Muito bem Palmas para o Gabriel E agora A gente E agora Chegou o grande momento Onde nós vamos trazer Os responsáveis Pela vinda Desse projeto Para esta cidade Então nós vamos chamar Os gerentes do Brasil Representantes da prefeitura Tá bom? Só que nós vamos fazer o seguinte Não dá para vir assim Levanta sua chance Nós não temos Ele tem que ser Em alto estilo Tem que ser um negócio Assim alegre Para cima Tá? Eu vou tocar aquela corneta Me dá aquela corneta Por favor Ó Eu vou tocar essa corneta aqui Ó Quando eu tocar essa corneta aqui Tá bom? Eu vou dizer assim Com vocês Os gerentes do Brasil Representantes da prefeitura E aí nesse momento Nós vamos ter que fazer Uma entrada assim Apoteótica E se der errado? Aí apocalíptica, né? Então ó Faz assim ó Quando Quando eu falar assim Quem vai entrar? Vai entrar? A gerente A Mari É Mari Ela fez Papiano E Rafael E o Aparecido Você esqueceu? Você tem alguma coisa Contra o Aparecido? O Aparecido Ele desapareceu Não, não é O Aparecido Aparecido Ó Só que é o seguinte Quando eles entrarem Eu vou precisar da ajuda da senhora Que não me ou Pode ser A senhora A senhora Como chama-se a senhora? Esguiim 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 Quando eu falar assim Com vocês Tem muito molhado? Por aqui ó Fica mais seguro Para dar o salto mortal Aqui ó A Luana Diz que saco Dá salto mortal Só um né Luana? Já fica preparado Então vai lá Todos lá Quando eu falar Eles entram correndo Correndo Ó Mas corre por aqui Para escorregar aqui Tem um, dois, três, quatro Tá faltando um Ah o Aparecido Apareceu Aparecido Por favor Lá Pode ficar aí Faz de conta Que vocês nem sabem Que eu vou chamar Fica conversando Então aí ó Aí a senhora Pula Dona Evelyn Quando eu falar assim Com os senhores Diretizados Em unida Prefeitura A senhora Pula A senhora já fez Uma caridade hoje? Não Vai fazer agora Porque o Natal Não é nada Se não tiver caridade Se não tiver Generosidade Honestidade Amor Paz Então a senhora Vai representar A caridade A senhora Vai pular E vai gritar assim Para eles LINDOS Pode ser Que a última pessoa Que falou lindos Para eles Foi a mãe deles Tá combinado? E aí nesse momento Eles entram Triunfantes Tá? Quando eles entrarem Triunfantes Aí sim Que ela falou Lindos Imediatamente Você De boné Como chama-se você? Alison 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 Evin Gritou lindos E você já pula Pula em pé E grita E grita Bravo E aplauda E aplauda E aplauda E é todo mundo Aplauda Que pega bem Para nós Tá bom? Atenção Então vamos lá Você entendeu É Quando eu acabar De falar E tocar corneta Você pode gritar Mas É Procura ser Que ele desvairava Eu falei Tá bom Tá bom Tá bom Então vamos lá Atenção Como vocês Eles Os gerentes Da Gazin E a cultura Niele Kennedy Agora é a Belém Bravo Atenção 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho